Porque às vezes o paciente está hipotenso e a frequência cardíaca dele com a fibrilação atrial está 105, 110. O problema não está sendo causado pela fibrilação atrial. Fala pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida que muitos colegas têm em relação a taquicardia supraventricular ou fibrilação atrial. Às vezes você pega um eletrocardiograma que você tem dúvida se é um eletro que é um ataque cardíaco supraventricular ou uma fibrilação atrial porque a frequência está muito alta. E aí basicamente, traçando de uma forma bem rápida, prática e na hora, taquicardia com QRS estreito e IRR regular é um ataque cardíaco supraventricular. Taquicardia com QRS estreito e IRR irregular é uma fibrilação atrial. E eu vou colocar um vídeo que eu gravei para a nossa pós-graduação de medicina de emergência, para você ver uma forma simples e prática utilizando apenas um papel e o eletro. Tem aqui o eletro e você vai pegar um papelzinho, fazer dois risquinhos. Eu vou mostrar aí como você consegue diferenciar fibrilação atrial, que é uma outra conduta, e taquicardia supraventricular. Se liga aí no vídeo. Pessoal, quando tiver uma frequência cardíaca muito alta, é comum ter dúvida se é um FA ou taquicardia supraventricular. O que você deve fazer? Pega o eletro do paciente e aí você marca aqui a distância IRR, certo? Como é que você faz isso? Você pega um outro papel e aí vem aqui, vamos marcar essa primeira aqui. Deixa eu colocar aqui, eu estou com uma mão só. Aqui e a outra aqui. Essa é a distância IRR. Então, depois disso, já que você tem o padrão aqui, você vai vendo e comparando com as outras. Essa daqui deu igual, essa daqui já não deu, tá vendo? Já é distância IRR variável. Essa daqui também não deu. Essa daqui, vamos falar que deu. Então, já dá para saber que IRR variável, que é RS estreito, é fibrilação atrial. Então, não precisa sair fazendo em tudo. Já deu para constatar que é fibrilação atrial. E aí, beleza, Tiagão? Maravilha, estou aqui, eu já sei que é uma fibrilação atrial, né? Nesse caso do vídeo, o RR é irregular e o QRS é estreito. Estou diante de uma fibrilação atrial, Tiagão. Você vai pensar duas formas de raciocinar. Primeira forma de raciocinar. É uma fibrilação atrial de alta resposta, né? Uma frequência aí 130, 140, 150, uma frequência muito alta que está trazendo um desconforto para o paciente, né? Ele está incomodado com aquela frequência cardíaca alta. Você vai fazer beta-bloqueador para esse paciente. Na maioria das vezes, será o metoprolol. Cuidado com a miodarona, tá, pessoal? A miodarona, ela pode fazer uma cardioversão química. E você não quer que o paciente vá para ritmo sinusal. É muito importante isso. Porque o pessoal geralmente pensa, né? Arritmia é igual a miodarona. Nada disso. Dependendo da arritmia, você vai usar uma estratégia diferente. Então, se você está diante de um paciente estável, com uma frequência cardíaca muito alta, 140, 150, que está incomodando o paciente, você vai fazer beta-bloqueador endovenoso. Metoprolol 5 miligramas em 2, 3 minutos ali na veia do paciente. No máximo, 3 vezes. São 15 miligramas na dose total. Caso o paciente esteja instável, ele tem dor torácica, ele tem hipotensão, ele tem algum critério, tem baixa perfusão cerebral, né? Está rebaixado. E a causa é a fibrilação atrial, aí você vai fazer a cardioversão elétrica, certo? Nesse caso, você tem que ter certeza que o problema é consequência da fibrilação atrial. Porque, às vezes, o paciente está hipotenso e a frequência cardíaca dele com a fibrilação atrial está 105, 110. O problema não está sendo causado pela fibrilação atrial, certo? Então, não adianta fazer a cardioversão elétrica desse paciente. O problema é outra coisa. Ou ele está chocado, tá? Então, imagine aí. Você tem um paciente que está com dor torácica, frequência cardíaca de 160, e você pega o eletro dele e é uma fibrilação atrial. Olhando o eletro dele, você viu que é a fibrilação atrial. Esse paciente, você deve fazer a cardioversão elétrica. Agora, se é um paciente ali que está com a dor torácica, frequência cardíaca de 110, com fibrilação atrial, provavelmente não é a fibrilação atrial. Você não vai fazer a cardioversão elétrica desse paciente. Maravilha? Aciocina dessa forma que você vai ter um direcionamento muito melhor. Segundo cenário, é o paciente que você fez a medida do RRR, para saber se era regular ou era irregular. O RR é regular. Então, estamos diante de uma taquicardia supraventricular. O ACLS orienta que você faça, nesse caso aí, uma manobra vagal modificada. E depois, se não der certo, você vai para adenosina, meus amigos. A adenosina vai entrar aí. Caso o paciente esteja estável, Caso o paciente esteja instável, aí você vai ter duas opções de acordo com o próprio ACLS. Mesmo o paciente instável, você pode fazer a adenosina também. E também você pode optar por fazer a cardioversão elétrica direto. Maravilha? No caso da fibrilação atrial, você pode começar com a carga de 100 joules, depois progredir para 150 e depois para 200. Tem colega que progrede para 120. E eu acho interessante já ir lá para 140, 160. Seria o meu termo aí. Maravilha? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se achou interessante, já deixe aí a sua inscrição. Caso você queira participar do nosso grupo da pós-graduação de emergências de adulto, link na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho